O vídeo de hoje é meio diferente dos que eu faço sempre, e ele nasceu em função de uma sugestão. Tem uma pessoa que acompanha o canal e que me fez um pedido. Ela me disse assim, sabe, eu estou num desafio de ler um livro por mês, e estou em busca do próximo livro. Então, assim, o senhor tem uma lista dos livros que mais gostou? Se tem, poderia compartilhar comigo? É isso que eu vou fazer hoje. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, tecle o sino, toda quarta-feira sai um vídeo novo. Eu tento fazer vídeos interessantes, que possam ser úteis a você. Se inscreva e dê um like. Sabe, pessoal, eu sempre dou uma lida nos comentários que vocês fazem. Às vezes eu dou um toquezinho lá, um like, um de acordo, um dedinho assim. Às vezes eu escrevo alguma coisa. Mas eu sempre considero. E, recentemente, uma das pessoas que acompanha o canal, a Deise, fez esse pedido. Se eu tinha alguma lista de livros para sugerir. Aí eu fiquei pensando, os livros que eu gostava, os livros que eu curtia. Eu comecei a escrever alguns. De repente, eu já estava com 12 na lista, sabe? Então, eu vou falar desses 12 livros, mas eu não vou explicar o conteúdo deles. Só um pouquinho, só para você poder ter ideia. E eu prometo falar de cada um deles no canal. Aliás, vários eu já falei. E eu, quando for citar, eu digo, ó, isso aqui já falei. Procuro programinha referente, vocês acham fácil. E quando eu falo de um livro assim, eu releio o livro. Porque tem livros que eu li quando eu tinha 15 anos, 18, 20. Eu lembro com carinho, eu guardo. Então, eu falo, pô, vou aproveitar, vou reler esse livro, esse danado aí. E aí eu comento tudo fresquinho na cabeça, para poder ajudá-lo a pensar se vale ou não fazer a leitura. Os livros, eles têm histórias, têm um momento existencial, têm a circunstância em que a gente teve acesso ao livro. Tudo isso afeta. Então, eu não estou dizendo que são os melhores livros do mundo. Não é. São livros que marcaram. Eu sou um amante dos livros. Eu leio, eu gosto. Então, eu quero compartilhar. Um deles, que eu já falei aqui, é Admirável Mundo Novo. Escrito por Aldous Huxley. Sobre esse livro, tem vídeo. E vinha e mexe, eu recebo algum comentário de alguém que assistiu e fala, poxa, gostei, maravilhoso. Se você não leu, Admirável Mundo Novo. Tem um outro, que é 1984, de George Orwell. É uma graça de livro. Também fiz vídeo sobre ele. Dá para você acessar. Tem um outro livro, que é Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. É uma beleza. Esse livro aí é uma beleza. Já gravei vídeo também. Falo do livro e falo do filme. Tem um outro livro, que a turma adora. Alguns professores já me escreveram, dizendo, agradecendo, que estão divulgando para os alunos. Que livro que é? O Homem que Calculava, de Malbataã. Também já fiz vídeo. Tem umas histórias boas desse livro que eu conto. Vale a pena conhecer. Tem um outro, que eu falei recentemente. Eu gosto muito. O Leopardo. É um pouquinho mais denso que os anteriores. Mas é muito interessante. O Leopardo, de Giuseppe Lampedusa. Tem um outro, que eu vou falar. Esse eu não falei ainda. Não tem vídeo. Mas, mais para frente, vai sair um vídeo. É um clássico. Esse tem uma questão emocional também. Porque era o livro que o meu pai mais gostava. E ele me falou muito desse livro. O nome do livro é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Outro livro bom, se você gosta de livros sobre biografia, autobiografia, leia o livro do Érico Veríssimo, Solo de Clarineta. Ele tem vários outros interessantes. Mas esse é bem bonito. Eu vou fazer um programa especial falando sobre solo de clarineta. Um outro que é muito bacana é o oitavo. O oitavo da lista. E eu já fiz vídeo sobre ele. Nome do livro, Manuelzão e Miguelim, de Guimarães Rosa. Belíssimo livro. Vale a pena conhecer. Tem um outro. Esse daqui eu estou para fazer o programa. Mas é assim, eu fico guardando porque é um livro tão bonito, tão bonito, mas tão bonito, que eu estou querendo esperar um momento especial para falar dele. Grande Sertão Veredas. Nossa! Esse livro do Guimarães Rosa. Vou terminar o vídeo de hoje com uma frase que eu tirei do Grande Sertão Veredas, para vocês verem que coisa maravilhosa. Estou te dando várias indicações. Como o ano tem 12 meses, já está 9 meses. Décima indicação. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este é obrigatório. Isso aqui é um clássico. Machado de Assis. Vou fazer vídeos sobre Machado de Assis. Vou falar desse livro mais para frente. Um outro bonito, que esse tem a ver com a minha história de vida, quando eu estava fazendo... Na época eu chamava de colegial. Um professor pediu que a gente lesse. Eu li e eu fiquei encantado. E até hoje esse livro me encanta. É escrito por Fernando Sabino, escritor brasileiro. Livro Encontro Marcado. É uma beleza. E por fim, o décimo segundo, maravilha. Maravilha. Escrito por John Steinbeck. Vinhas da Ira. Nossa! Esse livro fala dos sem-terra dos Estados Unidos. A experiência de vida do pessoal que não tinha nada e que ficava indo trabalhar nas plantações dos donos das grandes fazendas. E aí você lê na obra de Steinbeck a vida dessas pessoas. Vinhas da Ira. Está aí. 12 livros maravilhosos. Considere ler. Você vai gostar. Eu acho. Depois você manda a notícia. O que você achou. E aqueles que resolvem também fazer a leitura. Prometo. Logo mais, eu vou fazer para cada um dos livros que eu citei e que ainda não tem vídeo. Vai ter um vídeo específico com uma resenha rapidinha do livro. Tá bom? No livro Grande Sertão Veredas, a frase dita por um vaqueiro. Mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto. Que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas. Mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra. Montão. Fique. Tchau. Legenda Adriana Zanotto